O programa de Mineiro 13 Meu nome é Lavinia, sou professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do Departamento de Saúde Coletiva. Sou casada com Mineiro há mais de 20 anos. Juntos a gente tem um filho, se chama Gabriel. Também estou fazendo parte desses sonhos. Quero mudar Natal. Na simplicidade de casa, comandando grandes empresas ou países, ou liderando causas sociais e culturais, as mulheres mudaram e continuam mudando o mundo. Agora elas têm a chance de mudar nossa cidade, elegendo Mineiro, um prefeito com capacidade técnica, mas também com sensibilidade para cuidar de todos e de todas nós. Mineiro como parlamentar, seja vereador, deputado, sempre teve parceria com a luta das mulheres. Conheça a sua realidade, conheça a sua exclusão e as suas dificuldades, como trabalhadora, como chefe de família, como estudante. Voto com Mineiro, porque nunca vi seu nome envolvido em escândalos. E com o apoio da presidenta Dilma, vai fazer uma boa administração. Mineiro é o candidato que o povo de Natal precisa, porque Mineiro, além de ser muito competente, ele é comprometido, é responsável e é ético. Por isso eu voto Mineiro e peço seu voto para Mineiro, prefeito. Mineiro tem grande sensibilidade para com o movimento feminista e com o movimento em mulheres. E é um grande parceiro nosso na luta em defesa dos direitos das mulheres. Na última segunda-feira, Mineiro esteve na OAB, onde assinou a Carta das Mulheres de Natal, documento que reúne as políticas públicas específicas para as mulheres. Nosso prefeito reafirmou seu compromisso em colocar em prática os acordos assinados para assegurar nossos direitos e conquistas. O papel da mulher na nossa sociedade não é tarefa fácil. Nós trabalhamos, estudamos e também cuidamos da casa e da família. É muito importante que nessa rotina tenhamos o companheiro presente. Mineiro faz mais que ajudar. Ele divide comigo essas tarefas e tem muito zelo por nossa família. E é com esse mesmo cuidado que eu acredito que ele vai administrar Natal. Para dar autonomia de trabalho às mães, Mineiro vai construir mais creches para crianças de 0 a 3 anos. Mineiro vai trazer para Natal o Brasil Carinhoso, programa que aumenta o benefício da Bolsa Família para mulheres com filhos de até 6 anos. Mineiro também vai implantar a Rede Cegonha para dar atendimento digno às gestantes. Tive a honra de ser a relatora da medida provisória que regulamentou o Fundeb. Essa iniciativa aumentou de 400 milhões para mais de 8 bilhões os recursos da creche ao ensino médio. Fazer mais creches significa dar às mães o direito de trabalhar com a certeza que seus filhos estão em segurança e bem cuidados. Em parceria com a presidenta Dilma, Mineiro vai construir mais creches para que as mulheres tenham independência e seus filhos tenham acesso à educação de qualidade desde o berço. As mulheres, mães, trabalhadoras, chefes de família, donas de casa, jovens terão atenção especial em nosso governo através das políticas públicas. Vamos estimular a criação de empregos, a geração de renda e a capacitação para garantir a inserção da mulher no mercado de trabalho. Criaremos mais vagas nas creches e tomaremos medidas contra a violência doméstica. Para isso, peço seu voto para prefeito de Natal. Termina agora o programa de Mineiro 13. Tchau, tchau.